Como também sou filha de Deus, está na minha vez de hidratar os fios louros e cuidar deles, que eles ficam muito massacrados com esse clareamento todo. Aí o Rogério fica cuidando, né, Rô? Tudo da hora. Saímos lá do Rogério, todo mundo lindona, de look, de... Estamos aonde? Aparei seis, comendo... Porque depois de um salão, sempre uma boa comida, né? Sim. Olha o cabelo, assim. Gente, eu não costumo mostrar meu dia inteiro aqui nos toys, mas esse dia está realmente incrível. Então eu vou mostrar aqui, para completar minha tarde de madame, trouxe as meninas para comer no pari e sede. E olha aqui a nossa sobremesa. Caraca, senhor. Gente, eu não costumo mostrar meu dia inteiro aqui nos toys, mas esse dia está realmente incrível. Então eu vou mostrar aqui, para completar minha tarde de madame, trouxe as meninas para comer no pari e sede. E olha aqui a nossa sobremesa. Caraca, senhor. Caraca.